Sejam bem-vindos ao mais um episódio de OK Watch 2, blá 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 Vamos seguir aqui porque faz um tempo que eu não trago esses vídeos E está na hora de continuarmos a nossa aventura aqui em Harrisville Da última vez nós ouvimos um grito bem estranho vindo de algum lugar daqui Eu já consigo ver ali no minimapa de onde ele veio Mas, cara, eu realmente quero saber quem poderia ter gritado tão alto assim Enquanto eu tento desviar desse Tentron bem aqui Na verdade, vamos lutar contra ele, vai Vai ser a primeira batalha do episódio, começar o episódio já com uma batalha não seria nada mal Tudo bem, dois Tentrones e um... eu esqueci o nome dele, FidgetFant Tudo bem, não tem problema Eu sinto que eu deveria trocar minha equipe logo de cara Porque eu já estou com essa equipe literalmente desde que nós começamos a jogar E está na hora de irmos um pouquinho mais além Está na hora de pirar os yokais mais fortes Eu tenho yokais prontos para serem pegos Eu sei como pegá-los, mas eu estou simplesmente com preguiça e muito imerso na história para poder parar ela Para poder pegar outros yokais fora da história Enfim, derrotamos eles Nada mal Será que eu vou trazer alguém para minha equipe? Eu realmente queria o FidgetFant Eu acho ele muito bonitinho E vocês sabem como é a lei, né? Se eu quiser até... Uh, é um Tentrone Eu só perdi porque eu não estava tentando Mas eu acho que podemos ser amigos É, claro Tentrone Seja bem-vindo à equipe, Tentrone Por mais que eu não quisesse você Pelo menos você... Eu não sei Você tem dois olhos Pode ser útil Na verdade você tem olho nas costas também, né? É interessante É interessante Enfim Vamos ver Da onde estava vindo aquele grito bizarro Porque foi alto demais Para a gente ter ouvido lá de longe Uh, olha só o Miracle Com um FidgetFant atrás dele Vamos ignorar ele Eu achei que ninguém iria me encontrar por aqui Eu sou o Miracle Hum, Miracle Miracle Ha, eu encontrei Ele é da família dos espelhos espirituais Com sangue real e blá 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 Conexões entre espelhos e leva para você para qualquer lugar Blá 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 Ha, o espernício quer mais que fingir que ele sabe de algum desses Yocais Ha, ha, ha Qual o problema Miracle? Parece que você... Tava em apuros ou coisa do tipo Bem, eu subi até aqui nessa montanha Mas... Eu sou péssimo com direções E agora... Eu estou perdido Eu andei tanto em círculos que eu nem consigo dar mais um passo Oh, mas que terrível Se esse é o seu único problema Eu posso te carregar para baixo Ha, ha Eu lamento incomodar você Mas... É só até ali embaixo Sério Tudo bem Miracle Não tem problema Mas de novo Por que a gente não joga ele ao invés de ter que carregar Ah não, ele é um espelho Eu esqueci E ok Aí está você, cara Salvo E seguro Eu acho Ah, muito, muito obrigado Vocês foram uma ótima ajuda Por que que você subiu até o topo da montanha Para começo de conversa? Para admirar a beleza do cenário, é claro A vista de lá é super famosa Ela é a número 1 na recomendação do diário de viagem dos yokais Ah, aqui é um lugar para yokais viajarem Eu tenho mais um favor para te pedir Eu posso pedir a sua ajuda, Nens? É claro que sim Nossa Por que que você não simplesmente diz logo o que que você quer? Miracle É Tudo bem Eu estou preocupado com O fato de Essa Quest estar sendo um pouco fácil demais Talvez Digo, nós acabamos de Parecia ser uma quest super longa E era simplesmente trazer ele aqui para baixo Ah, um toque de gratidão Por favor, aceite o meu serviço de teleporte Eu posso levar para qualquer lugar que quiser Vem A qualquer lugar que tenha um espelho É, nós já sabemos como funciona o Miracle então Whisper, suas explicações aqui serão inúteis Vamos apenas seguir em frente Parece que você conseguiu um amigo muito útil Nós iremos vê-lo de novo, com certeza Ah, ótimo Prazer em conhecer você, Miracle O prazer foi todo meu Podemos ir para lá no topo agora, Nens? Eu quero ver aquela vista de matar Ah, sim, é claro Não percam ela Eu acho que essa ideia é excelente Vamos nessa Ok, vamos ver a vista da montanha O que que eu sinto que isso vai dar mais problema A gente não poderia se contentar e voltar para casa Nossa vó deve estar uma semana já sem vídeo Quer dizer, fazendo a janta Ai, isso só vai dar mais trabalho Só para ver a vista do Caralho Vamos lá Ai, por algum motivo eu não gosto Dessa parte Embora Na verdade não, embora Ela simplesmente não tem nada de especial nessa parte do jogo Ela não cheguei para nada, pelo menos não tão cedo É claro que ela tem um sentido Mas, de novo Ela meio que fica perdida agora nesse momento do jogo Você não sabe bem porque que ela está acontecendo Mas... Chega de reclamar Chega de falar do futuro do jogo Vamos apenas seguir e fingir que eu não sei de nada Aqui, meu moço, Middle Soul Summit Eu vou poder ver a vista dessa... Incrível montanha O Miracle estava certo Aqui tem mesmo uma ótima vista E estava um dia tão limpo Ah... Ué... WTF, Nate? Não estava... O que? Começou a chover! O Nate literalmente eu com a minha sorte Eu suponho que o clima aqui nas montanhas mude bem rapidamente Mas já deve estar acabando Tem algum lugar que podemos ficar enquanto esperamos? Ah... Eu não sei Talvez uma barraca Tem alguma barraca por aqui, Nate? Como que você... WTF? Vai mais devagar, Nate Eu adoro correr na chuva Ei, demais, tentando me pegar Vocês são idiotas Eu não vou... São crianças Como vocês dois podem brincar nesse clima? Eu estou ficando ensopado aqui Ih, outro yokai, que surpresa Eles não vão ter energia se ficarem brincando assim nesse frio Ah... Ah... Ele nos salvou... Hã? Para de chover do nada ou o que? Eu... Não estou sentindo mais nada, o que está acontecendo? Hum... Eu me pergunto se tem algum yokai por perto Procure com seu relógio, Nate Ok... Não é como se tivesse um... Bastante... Vento... Visível... Bem na minha frente É... É... Não sei porque... O Nate é tão... Eu não quero dizer burro, mas... Ele é inocente, tá legal? WTF? Ele está aberto Tá legal Então... Aquilo não era partícula de vento Era partícula de água batendo nele Minha nossa... Isso foi muito estranho Eu achei que ele estava fazendo vento Para impedir a chuva de bater na gente Qual é o meu problema, cara? Eu acho que eu sou pior do que o Nate Eu sei que eu consegui... Falar com ele... Ok... Play clip Vocês são as primeiras crianças que eu vejo brincando na chuva assim! Mas que genial! Ou... Eu deveria dizer... Grandioso... É... Um... Guarda-chuva yokai... VOCÊ É O... Meu Deus, quem é ele? Qual é o Whisper? Para de fingir! Você não sabe quem é esse Yokai também! Hahaha... Ei... Hum... Esqueci isso! Eu estou muito ansioso para falar esse insulto! Eu sei que ele é! Ele é o grande lendário Yokai! Ele é lenda no mundo Yokai! Ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o Pelo e Sol! Ah... Eu nunca ouvi falar dele! Ele é realmente tão famoso assim! Hahaha... Mas é claro que ele é! Digo... Até eu sei que ele é! É... Se o Whisper sabe, então deve ser! Em termos humanos, ele é como uma grande celebridade! Tipo... Os membros do próximo Harmonial! Ah... Ele é tão famoso assim! O que é Harmonial? Ainda não sei! Minha nossa! E pensar que eu poderia estar conhecendo ele na vida real! Mas que honra! Ah... Ah... Plim, plim, plop, 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 plop! Ah... Oh! Não me faça ficar envergonhado! Ah... Pelo e Sol! Você quer brincar com a gente na chuva? Ah... Isso parece incrível! Eu estou esperando que você me chamasse! Oh... Oi! Ah... Eu acho que a chuva parou de vez nessa vez! Plim, 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 plop, plop, plop! Pelo e Sol? Qual o problema? Ah... Foi... Foi mal! Eu... Te... Tem que ir! Ah... What? Não! Espera! Eu nem consegui um autógrafo! Ah... Ah... Ao menos... Eu pude conhecê-lo! Eu me pergunto... O que aconteceu com ele? Por que ele teve que sair assim e tudo mais? Ah... WTF? Ficou tão... Tarde assim? Nossa! Já está ficando de noite? Talvez devessemos voltar também! Sua avó provavelmente já deve ter feito o jantar agora! Certo! É... É só nisso que você pensa, Whisper! Provavelmente... Tá legal! Vamos lá! E agora nós temos que voltar para a casa da nossa avó! Yehey! Mas antes eu quero abrir esse baú e ver o que tem aqui para explorarmos! Porque tem bastante coisa aqui que... O que é que é isso? Uou! Espera! Esse daqui pareceu um lugar para encontrar algum yokai! Não tem nenhum yokai aqui, mas eu consigo ver a vista! Minha nossa! O Mirable estava certo! Que vista linda! Olha só! Aquela ali é a casa da nossa avó! Dá para ver ela daqui! Que maneiro, velho! Está toda Harrisville ali! Aqui! Isso foi legal! Bem interessante para falar a verdade! Mas sem mais interrupções! Vamos sair daqui! Tá legal! Talvez só mais algumas interrupções! Porque... Eu realmente quero explorar tudo o que tem aqui! Então... Deixa eu só me despistar desses yokais e eu já volto! Talvez esse não seja o método mais eficiente para fazer isso! Eu poderia ter... Eu poderia ter poupado o tempo que eu vou passar! Escalando essa porcaria! Mas eu quero muito ver o que tem ali do lado! Vocês estão vendo no mapa que tem... Uma mini ponte, né? Ou sei lá! Alguma plataforma para a gente passar! E... Ir para o outro lado do rio! Quero muito saber o que tem ali! Parece interessante! Eu não sei vocês! Se vocês quiserem, pulem o vídeo! Eu não sei! Eu... Faço que bem entenderem! Apenas... Continue comigo, por favor! Eu imploro! Mas... Antes daqui deve ter alguma coisa! Talvez é um caminho sem nada! Uh! Ah! Shit! Ok! Aqui tem um baú! O que que tem dentro? Duas stamina e um alfa! Nada mal! Eu posso usar eles em breve! Qualquer dia desses! Um terror time! Ah! O... What the hell? Vocês viram isso? Eu... Eu meio que voei! Aqui não tem nada, né? Não! Provavelmente lá embaixo também não! Eu não quero perder meu tempo procurando esse tipo de coisa! Vamos! Ai meu Deus! Eu tô com medo! Eu acho que não tem como cair, né? É... Vamos só ajeitar o ângulo ou qualquer coisa! Eu acho que não tem como cair! Pelo menos eu não tô vendo nenhuma variação do net! E eu não quero testar! Mas... Aqui deve ter alguma coisa! É suposto de ter! É um jogo! Deve ter alguma coisa escondida! Certo! Me diz que tem! Ou tem um baú aqui! Eu vi! O que que tem dentro dele? É... Uma silver doll! Ok! Nem no left play de OKai Watch 1! O que que é isso? O que que é isso? Pera! Wtf! é o Pellissol? O que que... O que que ele faz aqui? O... O quê? Ah! Tá legal! Tem... tem um OKai aqui! Vamo ver que OKai seria interessante se ele vale a pena o nosso tempo! Você Eu quero você, eu quero tentar pegar você Por favor, venha para mim Venha para mim, Yokaizinho Ok, vamos ver se eu consigo pegar ele Eu não sei o que ele é, eu não sei o que ele faz Mas é uma N-Fly E eu quero conquistar para o meu lado Porque eu tenho que pegar Todos os Poké Yokaiz E eu não consegui Vamos sair daqui logo Já perdi muito tempo aqui Eu já deveria estar em casa, minha avó deve estar muito preocupada Comigo e, é, realmente não tem como errar Não tem como cair aqui Isso é bom, isso é ótimo Ah, droga, eu quero pegar esse baú, por favor Eu só não quero ter que entrar na batalha Só me diz que eu não vou ter que entrar nessa batalha Ah, dribla ele, boa, gente Esse é o meu garoto, ele aprendeu comigo Agora sim Nossa avó deve estar muito preocupada Ela deve estar, eu não acredito que eu fiz A janta para aquele molequinho e ele não apareceu ainda Ah, eu estou indo Não se preocupa Eu só preciso lembrar do caminho Pera, tem um baú aqui Você vai ter que esperar um pouquinho Como é que eu... Deve ter alguma passagem por aqui Ok, tem Eu não sei como eu passei, mas Tinha uma passagem ali Eu fui mais devagar Deve ter, sei lá, alguma coisa Não, não era isso que eu queria Baú O que tem você... Oh, nada mal Essas drogas aí do Good Sight O que é isso daqui? Qual é a passagem? Ah, é um buraco na grade Era o que eu imaginava, para falar a verdade Quando eu vi um pouquinho que eu estava indo mais devagar Eu achei que ele estava agachado Enfim, chega de falar essas porcarias sem sentido Vamos para casa E talvez então prosseguir com a história Que não tem nada a ver com o Pelo e Sol Já para adiantar vocês Oi, vó, tudo bom? Tem como você me dar a janta? Você voltou? Como foi? Se divertiu? É... Eu encontrei muitos yokais, vó Muito bom Você deve estar faminto Haha Eu estou, pode apostar Oh Ok, pera Ai, droga Eu esqueci os comandos Tá bom, tem um Y, B e um A ali Mas qual é a ordem deles? Eu estou no maldito emulador É... Ah, fuck Tá legal Esse é o A B Ah, tá Tá legal Já peguei o jeito A ordem é a mesma Mesmo usando o emulador Nossa, eu não acredito que eu vou perder De novo o 30 Barra 30 Porque eu não sabia a ordem dessa vez Droga Tá bom Por um motivo Quer dizer Por um lado Eu espero que eu erre Mais alguma Dessa vez Porque eu não sou bom suficiente Porque eu juro que se eu acertar 29 E ter errado uma Só porque eu esqueci da tecla que era Eu vou ficar bem triste Vamos lá Faltam 10 Ahn A minha intenção é não errar Mas ia ser muito legal se eu errasse 25 de 30 Vamos lá Ahn Eu só precisava saber qual era Ah, tudo bem Eu ganhei dois soltinhos Era tudo que eu queria Nada mal Ter um chazinho Sabe de vez em quando Enfim Da próxima vez Eu definitivamente não vou perder Eu preparei também um banho para você Antes de ir para a cama Vá lá tomar ele Ahahahahahahahahahahaha Ufa Um banho tão bom desses depois de um dia longo É ótimo Nham Agora só mais uma apertada É tudo que eu preciso Tibonha Você ainda tá lavando seu cabelo Niente, olha Eu sou o Whisper Hahahaha Você parece mesmo com ele Dibonha Shampoo não é um brinquedo Ninguém nunca te contou isso Ai meu Deus Cara, isso foi genial E... Para o que que isso serve? Você só está... Estragando meu estilo É... Qual é o Whisper? Ficou bem parecido Ai minha nossa Parece que ele está se divertindo lá dentro A minha voz para a velha Está tão... Criança Eu não sei Eu vejo a avó do Nate Como uma criancinha De tão... Fofinha que ela é E o Nate de novo dorme Sem um cobertor Olha só para isso Como ele consegue, cara A dormir desse jeito ainda Ele está em posição de T De manha? Niente Acorda Acorda Nham What the fuck Dibonha Me dá só mais 5 minutos Você acha que precisa de tanto tempo assim Para o sonho de beleza? Nate Eu acho que o Dibonha quer ir Fazer uma visitinha Um banheiro Ah, um banheiro Vem Sai lá fora Por que o banheiro não é aqui dentro Nham Nós estamos em uma área Mais para o interior Afinal de contas Nham Vem Que como você se apressar logo Me mostrar onde é Se você não apressar logo As coisas vão ficar bem feias O que? Dibonha What the fuck Isso é uma emergência Para o banheiro pessoal Agora Meu Deus do céu A cara do Dibonha Velho Legal Vamos direto para o banheiro Porque minha nossa O que foi isso Dibonha Eu não quero nem saber Na real Vamos logo te levar para o banheiro E eu sinto que isso vai nos levar Para uma parte muito importante Do plot Assim que eu É por aqui o banheiro Não Não parece por aqui É isso daqui então Ok Dibonha É por aqui Ai Eu não sei se eu consigo Aguentar mais um pouco Eu vou explodir Meu Deus do céu Dibonha Agora esperem aqui Enquanto eu faço Prometem? Por que? Vocês estão assustados De ficar no banheiro Sozinho a noite Bom Eu teria medo Não é isso Eu sou um yokai Eu não fico assustado Eu sou atropelado Por caminhões todos os dias Não tem problema Eu nem sequer sabia Que ocasião ao banheiro Ok Eu prometi Eu vou esperar ele aqui Você não se atreva a sair Ok? Ok? Calma Dibonha WTF Eu prometo Alguém Me ajude Whisper Você ouviu isso? Eu ouvi Eu acho que veio ali da frente Vamos lá ver o que foi Pera aí E o Dibonha Vocês estão Ah não Ai não Dibonha Ai tá triste Ei Pra onde vocês foram? Vocês prometeram Ai meu Deus Dibonha Fecha a porta no banheiro Por favor Ai que toque que eu tenho Legal Vamos ver o que tem aqui Que raio está acontecendo aqui What the fuck? Dibonha Me desculpa Eu vou ter que Depois eu converso com você Sobre o banheiro Qual é desses caras? Eu não posso Tá legal? É impossível Apenas me descer Para casa Mas eu pensei Que você fosse o ok Que pudesse curar qualquer coisa Então apresse-se logo E cure a minha pele Para de voltar Como ela era Me faça ser jovem De novo Sabe de ser assim E não se esqueça Ficar velha Não é um machucado Isso já basta Essa atitude Não vai me levar Para lugar nenhum Sabia? Para lugar nenhum Não vai te levar Para lugar nenhum Ela está certa Eles são tipo Os guardas costas Esses aí Eles sabem O que falam Quando são bem pagos Punam ela Alguém Me ajuda Por favor Me ajude Espere bem aí Sua dama Meu Deus Whisper realmente Entrou na frente E quem você Pensa que é Para ter a audácia De interromper Os meus negócios Eu sou Yokai Mordomo E feroz Mademoiselle Olha a cara Isso não é Da sua conta Mordomo Eu vou te dar Uma chance De sair Talvez você Devesse usar Essa chance Nós não aceitamos Quando vocês Maltratam Os mais fracos E aquele É o meu mestre Que vai ensinar Você uma lição Mademoiselle O que Eu Espera Whisper Eu vou destruir Vocês com os olhos Fechados Se preparem Ai meu Deus É sério Whisper Você tinha que me meter Nessa Eu achei que você Ia se defender Legal Mas não houver Dois motismos Nada mal Eu não sei Se vai ser fácil Ou difícil Derrotar ela Mas Olha só Eu consigo Pelo menos Eles acertaram Os Yokai Watch Charges De De Soltimates Dessa vez Porque na última vez Eu tava tendo Muita dificuldade Pra acertar Esses Soltimates De minigame Em específico O Palms of Fury Agora de banha Mostra pra ela Do que Uh Você não matou ela Em um hit Ok Isso foi estranho Um Soltimates Na verdade Parece que estamos Realmente entrando Agora no nível Da Da coisa Porque antes Ele estava super Overlevel E agora As coisas estão ficando Um pouquinho Menos fáceis Talvez Mas eles são bem fáceis Do que eu tô reclamando Vocês podem ter me derrotado Desta vez Mas saiba de uma coisa Iremos nos ver De novo É uma mulher Agora que eu vi O cabelo dela Ah Você tá bem Ela não te machucou Nem nada Não é? Não Obrigada Você me salvou Eu sou o Tongos Eu tô falando com a língua Pra fora Só pra deixar claro Estratégias Estratégias Por que aqueles Jogais Estavam sendo tão malvados Com você Tongos Ah É Porque Nesses últimos dias Eu tenho andado com Flashes Eles são de Bonis Flashes? Bonis? Ah Deixa eu falar Não É nada Que o humano Precise saber Enfim A chegada Pra me ajudar Isso é por me salvar Ela me lombeu Ela me lombeu Por eu ter salvado Ela Que fofinha Cara Eu achei ela Muito fofa Pra falar a verdade Meu Deus do céu Olha só Ela ainda fala Igual a mim Que fofinha Nossa Eu tô muito apaixonado Por ela Olha só Pra sua língua Até ali Pros olhos dela Cara E pra cabeça A gente ignora Não precisamos Reparar nesse detalhe Experiencífico Que porra Que nós salvamos ela Se você se machucou Não se preocupe É só me chamar Ok Eu tô tentando Fazer a voz dela Mas é difícil Hey Whisper O que que a Tongos Estava falando O que que são Bonis e Flashes Bem Hum Como posso dizer Bonis são Flashes são É como se fossem Aquelas lojas De donuts Alguns gostam Da spirit donuts E outros gostam Da soul donuts Os jocais Têm algo em comum E eles são bem Competitivos E falando nisso Os meus donuts preferidos São os What the fuck Velho Ele conseguiu realmente Dormir assim No meio do nada What the fuck Você dormiu Meu Deus do céu Eu não queria ter que gritar Tão alto assim Eu sinto muito O que Eu Eu tava dormindo Isso não é uma desculpa Para dormir aqui fora Agora vamos voltar Tudo bem Eu acho Minha nossa cara Eu realmente tô Mendo susto Com isso do Whisper Agora Mas Tá Eu acho que Tudo que nos resta É voltar agora Para dentro de casa E dormir Tchau vó Boa noite de novo Eu espero não ter te acordado Com toda a gritaria Lá do lado de fora Você não acordou né Se você tivesse acordado Eu seria visto lá Enfim Boa noite pessoal Eu vejo vocês Assim Que o sol raiar Ah Bom dia pessoal Ah Ah Vovó Alguma coisa não estará acontecendo Se apresse Vá vendo Sua vó Está em perigo Não O meu Ticket Se expirou Eu preciso pegar outro Se eu quiser andar de trem Ah Fala sério Isso é um de menos A minha vó Tá Ah Pera Ela tá bem O que aconteceu vó Que susto velho Vovó O que que houve Ah Nietz É terrível Os donuts Que você trouxe Eles Os donuts Eles Já estragaram Ah What the fuck Oh What the hell O que que tá acontecendo aqui Ele Esse tranche Acabou de ficar Enorme Ah Está ainda maior É como um rumor Diz Ah Rumor Que rumor Vó As coisas na vila Muffins Pancakes Eles estão todos Ficando grandes Ah Isso são tudo doces Que eu esqueci o nome Originalmente Mas enfim Um donut gigante Tão delicioso Eu sempre sonhei Dar uma mordida Num donut Tão grande Como esse Senhor Os meus sonhos Se tornaram Realidade O que Ele está indo Para a porta Não Aquele donut Se diga Ele está indo Para o jardim Espera Donut Eu amo você Você pertence A mim Ok Primeiro de tudo Eu não estou entendendo Nada Segundo Nós temos Como era Aquele donut What the hell Ok Eu acho que A nossa próxima missão Fica um donut gigante Indo atrás do Ah o de bando Está aqui Você não está Interessado em saber Qual é o dos donuts E você trouxe Mais doces também Eu sinto muito Vó Eu Compenso pelos donuts Gigantes voadores Mesmo isso não sendo Minha culpa Mas eu acho que Sei de quem é Enfim Eu irei terminar Esse episódio por aqui Já está dando Um bom tempo dele E eu estou exausto Mas eu quero continuar Com esse episódio Logo Então eu espero Ver vocês amanhã No próximo episódio E eu caio as dois Saiki Expectors Eu espero muito Que vocês estejam gostando Da série E desse episódio Principalmente Porque foi muito divertido Gravá-lo Mas eu estou exausto Então eu vejo vocês amanhã Eu espero No próximo episódio E é isso Até mais